Salve galera, Eneric aqui mais uma vez. Sem enrolação, vamos traduzir esse game aqui, o Power World, o jogo de caçar paus, né? Pia da bosta. A gente vai precisar desses dois arquivos aqui, o engine.in e o force language. Esses dois arquivos vão ficar em pastas específicas, né? Pra essa tradução funcionar. Lembrando que essa tradução aqui é pra versão early access pirata, tá? Então a galera que tá com a versão pirata não tá conseguindo jogar e trocar a tradução dele, né? Então vamos fazer esse rolê aí, tá? A primeira pasta que a gente vai usar, né? Ela está no local, então a gente vai ver aqui, ó. Windows R pra app data. Escreve app data aqui e vocês vão fazer esse caminho, né? Vocês vão entrar no app data local, tá? Entra na pasta local, entra na pasta pal, entra na pasta saved, depois config, depois windows. O caminho é longo. E aqui dentro vocês vão substituir esse arquivo, o engine.in. E a segunda e última pasta, ela está... Meu pau, velho. Aqui. A gente vai com o direito aqui agora, né? Abrir local do arquivo. E vai estar engine. Entra na engine, entra na binaries, entra na third party, steamworks, steamv153, win64, steamsettings. Não sei porque os caras colocam tanta pasta dentro de outras pastas, cara. É muita coisa, tá? E aí vocês vão colar esse arquivo aqui, ó. Force Language. Esse arquivo ele não existe dentro dessa pasta, tá? Então ele não vai pedir pra substituir. No meu caso já fiz, então eu vou só substituir. Após isso, só iniciar o jogo dos paus e ser feliz. Valeu, vou indo nessa. Fui. Fui. Fui.